Estúdio é diferente, é verdade Agora que eu tô bem, toda querem sair comigo Me apropaia de raça viciada em perigo Não aprende que viver é diferente de pra viver Mas aí, mais de problema, não pode rolar Descrito pra fluir no natural Fila do soluto, não fala meu nome Se não está na ruim, não fala meu nome Mas aí, mais de problema, não pode rolar Descrito pra fluir no natural Fila do soluto, não fala meu nome Se não explana muito Não fala meu nome Se não explana muito Sabe qual é meu nome, né? Eu errei É a terapia, meu filho Alge Music, Ultra Promoções, RBL Estúdio Agora que eu tô bem, toda querem sair comigo Me apropaia de raça viciada em perigo Não aprende que viver é diferente de pra viver Mas aí, mais de problema, não pode rolar Descrito pra fluir no natural 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 Descrito, não fala meu nome Se não explana muito, não fala meu nome Se não explana muito